Girando, tem mais informação pra você. Camila Rodrigues chegando agora, gente. Uma ferragista foi furtada durante a madrugada. Você viu agora há pouco o mercadinho do Jardim Cascata, que foi arrombado. Agora, olha pra você ver a movimentação dos bandidos aí, ó. Isso também era o quê? Umas duas e tanto, né? Quase três horas da manhã, né? Quase três horas da manhã. E o prejuízo aí, gente, foi grande, viu? Foi grande o prejuízo, né, Camila? Exatamente. Prejuízo de mais de 100 mil reais. Essa quadrilha aí roubou muitas bobinas, né? Fios de energia elétrica, fios aí, cada rolo que custa em cerca de 6 mil reais, 7 mil reais. Então é um produto de muito valor agregado, né? Eles levaram ainda nesse prejuízo de mais de 100 mil reais. Nós temos aí as imagens do circuito de segurança, né? Que mostram esse pessoal aqui na porta. Eles arrombaram a porta principal aqui da loja por volta das três horas da manhã desse último sábado. E aí mostra essas três pessoas, inclusive, são quatro, né? Uma fica dentro do carro, as outras três arrombam a porta e entram aqui para pegar essas bobinas de fios de energia elétrica. E aí entre esses três tem uma mulher também que auxilia ali toda essa movimentação a cometer esse crime. Depois eles vão embora numa espécie de carretinha com uma gaiola. Parece até aquelas carretinhas de materiais recicláveis. O dono aqui da ferragista é o Rodrigo, né? Ele está aqui com a gente. Ele prefere não mostrar o rosto, né? Ele está com receio. Por quê, Aloares? Desses quatro bandidos aí, a polícia conseguiu encontrar uma, essa mulher, a que aparece aí nas imagens. Só que ela passou por uma audiência de custódia ontem por videoconferência e já está liberada, já está nas ruas. Ela, inclusive, não entregou os comparsas, né? Não deu mais informações sobre essas outras três pessoas. Então, o proprietário, ele está com medo de aparecer justamente por causa disso, porque os bandidos estão à solta. Explica para a gente como é que vocês conseguiram identificar. Porque aqui a loja, Aloares, ela é toda recheada de circuitos de segurança, de imagens, de câmeras também, né? E tem aquele alarme também que vai direto para o seu celular. Só que dessa vez não deu certo. Como é que foi? Boa tarde para você. Boa tarde. Nós descobrimos, né? Quando a gente chegou de manhã, o meu vizinho, ele veio abrir a loja dele, né? Nas seis da manhã, né? Nas seis horas. E ele olhou por baixo da porta e tinha uma fresta, né? Até pequena, né? E aí ele mandou a foto para a gente. Na hora eu já puxei no sistema da gente de monitoramento, né? E aí na hora eu já tinha... Eu percebi que tinha acontecido esse furto, né? Ligamos para a polícia. A polícia chegou até a gente. A média de cinco minutos. A polícia já estava aqui, né? Para poder abrir a loja, para ver se eles não estavam aqui dentro. E aí eu puxei na câmera e viu lá, né? Que eles entraram, uma fresta pequena. E como tinha uma caixa d'água tampando o... Estava tampando o sensor, aí não disparou por causa disso, né? Porque a caixa d'água ficou do lado do sensor, né? E aí... Não pegou a movimentação. Não pegou a movimentação. Mas aí mais para dentro, quando abriu a porta, que o policial entrou, aí pegou, disparou o alarme, né? Então, assim, foi por falta de sorte mesmo que estava no lugar antes que o sensor não conseguiu pegar, né? Falar para o Sérgio Márcio mostrar para a gente o tipo de produto que eles levaram, Loares, que são essas bobinas aqui, ó, de fios, né? E são coisas caras, né? É um prejuízo alto aqui para você, lojista. Já está vendido, né? Já está vendido. Estava aqui na porta para poder carregar o caminhão, né? E poder já levar para o consumidor final, né? Por isso que ela já estava aqui, que ela costuma ficar no lugar mais restrito. Aí, como já estava vendido, já ia carregar o caminhão, a gente deixou na forma mais fácil para carregar, né? Então, por isso que eles acham a facilidade também, né? Aí aconteceu esse furto, né? Infelizmente. Inclusive, Loares, nas imagens das câmeras de segurança, mostra essa mulher correndo, né? Eles correndo aí para poder concluir esse crime e as bobinas saem rolando, né? Pela rua. Um prejuízo agora para vocês, comerciantes, comerciantes que ainda estão se recuperando do impacto da pandemia, né? É, agora o prejuízo a gente... Assim, por sorte, a gente vai tentar acionar a seguradora, né? Para ver se faz essa cobertura, né? Mas, assim, os menores, as lojas menores que foram também acontecer isso com eles, às vezes eles não têm nem força para recuperar, né? E continuar, né? Então, conforme o tamanho da loja, é até pior, né? Assim, a gente só está alertando isso, porque, no caso, passou alguns carros, né? E, às vezes, não percebeu. A gente está alertando, porque se alguém passar e ver algum carro parado na frente de uma loja, ver, assim, alguma coisa suspeita, liga para a polícia. A polícia chegou em menos de cinco minutos, na hora que nós ligamos, né? Então, assim, uma pessoa ajuda na outra, né? Porque a polícia não consegue estar em vários lugares, né? Eles tentam, mas, assim, também, assim, a justiça, eles prenderam, passaram o dia todo lá, né? Fizeram o serviço deles lá no pessoal do 45º Batalhão, lá da... Fez a prisão da mulher. Fez a prisão da mulher, lá do Batalhão Serra da Areia. Todos eles, eficiência total, muito bom de serviço deles, mas aí chega lá na audiência custódia e a pessoa foi solta, né? Então, até desmotivador para eles, né? Passam um dia, não almoça, fica lá fazendo um BO, né? E depois vai um juiz e solta, né? Acho que a gente fica indignado por isso, né? É essa questão da lei, né? A gente fala também dessa questão que, às vezes, não é culpa do judiciário também, né, Luares? Mas é a lei que, às vezes, ela é branda, é falha e dá essa brecha justamente para esse tipo de criminoso ficar a solta. E aí, ele estava me contando que aqui na região, vários comerciantes já passaram pela mesma situação de furto, que, inclusive, vocês acreditam que seja a mesma quadrilha, né? A mesma quadrilha que tem entrado aí durante a madrugada, do mesmo jeito, modos operandi do mesmo jeito, para na porta com essa carretinha e faz o limpa na loja, né? Ou seja, vocês escutam relatos de outros comerciantes aqui. Não, eu cheguei a ver, um policial comentou, na hora que ele viu a foto do carro que eu mostrei, ele falou, não, esse aqui a gente já tem, já cometeram outros furtos, né, com esse carro. Aí eles, não sei como, né, tem a inteligência deles, eles foram lá e, pelo carro, descobriu quem que era, né? E só que a mulher não, ela já sabia, né, que ia ser, ela é reoprimada, né? Então, sabendo que ia ser solta hoje, ela não entregou o resto da turma, né? Que já deve ter passagem, então ela segurou sozinha, né, o furto, o furto, o crime, né? Justamente porque ela sabia da facilidade que ela ia ter de sair, né? Então, aí, por isso que eles descobriram, por causa do carro também, que eu acho que está até preso lá no distrito, lá o carro dela, né? Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Fica a indignação, né, Aloares, desses comerciantes, justamente porque essa quadrilha ainda está solta. E aí a polícia civil, a polícia militar também pede para que a gente consiga identificar as características faciais de algumas pessoas só, né, aí pelas câmeras de segurança. Se alguém tiver algum tipo de informação, que pode passar de forma anônima pelo 190, 197 também, para fazer com que a polícia chegue até essa quadrilha e consiga evitar que novos crimes aconteçam aqui nessa região de Aparecida de Goiânia. Eu não sei o que é mais difícil a gente acreditar, né? Na ousadia dos bandidos ou na nossa legislação, nossa... Eu não cumpro tanta legislação, porque é o juiz, juiz e promotor bonzinho demais, né? Porque, na verdade, pela legislação que está aí, basta não. Ela é perigosa, causou um grande prejuízo de 100 mil reais para o comerciante, é uma quadrilha, age em quadrilha, só isso já bastaria para manter esses criminosos da cadeia. Mas não, colocou ali, a mulher foi para o direito de custódia, juiz liberou, ela não entregou ninguém e está aí o empresário com prejuízo de 100 mil reais aí. Obrigado, Camila, obrigado pela informação. É Brasil, o crime compensa. Ah, o crime não compensa, não, compensa, olha aí, 100 mil reais de prejuízo. E quem compra esse trânsito de fio ou está mexendo com construção ou está montando uma loja de produtos aí de construção. É isso.